Fala meus amigos, bem-vindo ao meu canal, mais um serviço pronto aqui pelo Ronaldo da TecnoK Multimídia Fiz uma instalação aqui no Toyota Yaris 2020, central multimídia da marca Kronos Central multimídia original específica do carro, fica bem bacana o acabamento Sem corte de fio, o mais importante, não perde a garantia As configurações aqui do volante, tá lá, não para de funcionar, continua tudo funcionando direitinho Ela vem aqui com televisão, tá, vem com rádio MFM, Bluetooth, para atender de ligar a chamada de celular E passar música de aplicativo, vídeo e música, coloquei dentro do USB ali, um pendrivezinho, tá, a entrada de pendrive Apertando aqui no meio dá todos os aplicativos, tá, aí tem Google Chrome, tem o GPS offline aqui Google normal, equalização, aqui a cor, né, você muda aqui a corzinha dos botões Configuração de comando de volante, tá, bem completo, Bluetooth, passar música Arrastei aqui para o lado Vem com Waze, vem com YouTube, tá, o que não tiver na central, aqui no Play Store A gente consegue estar baixando mais aplicativo Vem com Maps também, Netflix, tá, Spotify Instalei também aqui, câmera de ré Botei aqui na ré, ele entra automático na câmera de ré Tá, as cores do botãozinho aqui acende azulzinha também Mesma cor aqui do painel, tá, tá lá, acende azulzinha Liga com a logo da montadora, perfeitamente Tá, pode botar a internet, é só arrastar duas vezes aqui para baixo Aperta o Wi-Fi aqui e segura Tá, conecta aqui a internet do teu celular Tá bom, pessoal, mais um serviço pronto aí Pessoal que gostou, tá, não esquece de dar aquele like Se inscrever no canal, na parte de baixo do vídeo Tá, tem todos os nossos contatos lá, tá Tem nossas redes sociais e contato para poder Pessoal que gostou e quer adquirir um equipamento desse Tá, só fazer o contato com a gente por lá Tá bom, mais um serviço pronto aí Até o próximo vídeo